A chuva que caiu sobre Rio Branco na última sexta-feira e deixou diversos pontos alagados, causou problemas também no bairro Geraldo Fleming. Nós estamos aqui às margens do Igarapé Batista e você acompanha aqui essa ponte que desabou. Ela, na verdade, foi retirada aqui pela força da água e ficou dessa forma impossibilitando a passagem das pessoas. Onde nós estamos aqui é o finalzinho do bairro Geraldo Fleming e ali já inicia o bairro da paz. E os moradores estão enfrentando dificuldades de locomoção, além de outros problemas por aqui. Essa senhora tinha chamado a gente para falar sobre esse assunto. O que foi que aconteceu aqui de fato? A chuva da última sexta-feira trouxe esses problemas. E agora como é que fica a situação dos moradores? Mani, fica difícil, né? Porque onde a gente passa não tem como passar, né? Porque as mangueiras são tudo do outro lado de lá. Quem é mago passa, né? Que não tem medo de cair. Quem é gordo, se cair, aí fica difícil para a gente passar. E aí a gente quer um apelo, né? Para que eles venham ajeitar de novo. Não está com seis meses que essa ponte foi feita. Só uma água da chuva já fez isso. E se for uma água grande mesmo, como é que não vai ficar a nossa situação, né? Porque aqui é meio complicado. Então, há seis meses só que essa ponte foi construída? Talvez se tenha com seis, está com muito. E aí vocês querem que o poder público venha e faça novamente o trabalho aqui, para que ele fique de forma definitiva? Justamente. A gente tem que apelar, né? Porque está aí, vocês estão vendo a situação das mangueiras, né? Ali as mangueiras estão apregadas na ponte. O momento que a ponte caiu, está aí as mangueiras. Aí quando começar a encher, vai ponte, vai água, vai mangueira, vai tudo, né? Então vocês estão sem água também aqui? Sem água. Nós estamos sem água. Há quantos dias já? Eu mesma estou com menos quatro dias aqui no caiavo, lá na minha casa. Nem com a bomba não puxa. Aí fica difícil, né? A gente está querendo alguma coisa que alguém da autoridade faça alguma coisa por a gente, né? Tá certo. Então essa é a situação dos moradores aqui do Geraldo Fleming. Com a imagem de Ramon do Cordeiro, Jardel Angelim para o Gazeta Alerta.